Eu tenho tempo, eu tenho saúde, eu faço sexo, eu como de tudo, mas cedo você, é velho acabado, esperando a morte. Legenda por Sônia Ruberti 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 então você veja que eles enganam as pessoas eles iludem as pessoas dizendo que a pessoa tem que ser dizimista porque Abraão foi dizimista mas é mentira é mentira então eles pegam também a passagem de Hebreus capítulo 7 e é sobre essa passagem de Hebreus capítulo 7 que nós vamos falar aqui vamos ler todo o capítulo 7 para você entender como que eles manipulam a Bíblia como eles manipulam, distorcem e com isso eles manipulam também as pessoas então em Hebreus capítulo 7 eles usam essa passagem para poder dizer que o dízimo também está no Novo Testamento e que os cristãos davam o dízimo bom, é mentira por quê? porque o livro de Hebreus e o nome já diz é uma carta que foi direcionada aos Hebreus os Hebreus sim eles nessa época que essa carta foi escrita não sabemos quem escreveu se foi Paulo ou outro que escreveu sabemos que foi escrita por ali anos 50 53 depois de Cristo então ainda havia o templo porque o templo só foi destruído 70 anos depois de Cristo então ainda havia o templo ainda havia sacerdotes então os judeus ainda entregavam os dízimos porque era um mandamento para os judeus e aqui o assunto é que o sacerdócio de Cristo ele é superior ao sacerdócio levítico tanto é superior ao sacerdócio levítico que Abraão que representava isso mesmo Abraão que representava o sacerdócio levítico porque de Abraão vieram os levitas também como vieram as outras tribos pagou o dízimo a Melquisedeque que representava Cristo um tipo de Cristo então aqui o assunto é esse e ele vai dizer nós vamos ler e você vai compreender porque se você ler o texto não tem dúvidas não tem dúvidas de que o dízimo era um mandamento para os hebreus o dízimo fazia parte da lei e a lei foi abolida a lei foi mudada hoje nós vivemos debaixo do sacerdócio de Cristo não do sacerdócio levítico fica claro isso aqui vamos lá porque este estou lendo hebreus capítulo 7 a partir do versículo é a partir do versículo é um mas isso já vem falando antes até no capítulo 6 vamos lá porque este Melquisedeque rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo primeiro se interpreta rei de justiça depois também o rei de Salém ou seja rei de paz sem pai sem mãe sem genealogia que não teve princípio de dias nem fim de existência entretanto feito semelhante ao filho do homem o filho de Deus melhor dizendo permanece sacerdote perpetuamente então aqui mostrando que é Jesus é o sumo sacerdote sacerdote para sempre considerai pois como era grande esse a quem Abraão o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores dispódios ora os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem mandamento de recolher recolher de acordo com a lei os dízimos do povo então olha só está aqui já escrito então dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo ou seja dos seus irmãos embora tenham estes descendido de Abraão então aqui está claro que o dízimo era um mandamento de acordo com a lei para que os levitas recolhessem os dízimos dos seus irmãos ou seja das outras tribos das onze tribos está claro isso está claro e diz mais entretanto aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior então está dizendo o seguinte o sacerdócio levítico ele é inferior e ele foi inferior e sempre será inferior ao sacerdócio de Cristo porque o sacerdócio de Cristo permanece para sempre e nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo não debaixo de um sacerdócio levítico é isso versículo oito aliás aqui são homens mortais os que recebem dízimos por quê? porque lá quando a carta foi escrita os hebreus ainda pagavam um dízimo aos sacerdotes aos levitas por quê? porque ainda existia ainda existia o templo o templo não havia sido destruído ainda ainda havia sacerdote o templo volta a relembrar o templo só foi destruído setenta anos depois de Cristo e a carta aos hebreus foi escrita cinquenta e três depois de Cristo então o templo foi destruído setenta anos depois de Cristo e a carta foi escrita mais ou menos cinquenta anos depois de Cristo então existia ainda o sacerdócio levítico é isso que ele está aqui se referindo ora e por isso também por isso assim dizer também Levi que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico pois nele baseado o povo recebeu a lei porque o sacerdócio levítico foi baseado no sacerdócio levítico que o povo recebeu a lei e o dízimo fazia parte de um mandamento da lei de um mandamento da lei para os hebreus para Levi receber os levitas receberem o dízimo dos seus irmãos que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão pois quando se muda o sacerdócio olha só quando se muda o sacerdócio necessariamente há também mudança de lei porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar pois é evidente que nosso Senhor procede de Judá tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote então Jesus não era da tribo de Levi né então Jesus ele era da tribo de Judá então mudou o sacerdócio e muda a lei então hoje não precisamos mais fazer a circuncisão e hoje tampouco você precisa dar o dízimo você não tem que dar o dízimo você não deve dar o dízimo a uma instituição religiosa volta a repetir se você é uma pessoa que tem sido privilegiada e tem tido condições de ajudar outras pessoas você pode fazê-lo mas não precisa passar por uma instituição religiosa não precisa se você faz isso você faz contrariando a palavra de Deus se você é aquela pessoa que diz não eu dou o meu dízimo eu faço questão de dar o meu dízimo não tem problema mas você não está fazendo nenhum mandamento de Cristo você não está cumprindo nenhum mandamento de Cristo pelo contrário Cristo nos libertou justamente disso porque se você acha que o dízimo é um mandamento então você deveria também fazer a circuncisão você deveria guardar o sábado você deveria cumprir outras outras regras também da lei então o versículo 15 diz e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal mas segundo o poder da vida insolúvel por quanto se testifica tu és sacerdote para sempre segundo segundo tu és sacerdote para sempre né segundo a ordem de Melquisedeque portanto por um lado se revoga a anterior ordenança olha só se revoga o que é revogar acabou não existe mais se revoga né se revoga anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus então se você continuar lendo você vai ver que aqui está dizendo o seguinte que o sacerdócio de Cristo é totalmente diferente do sacerdócio levítico e é uma carta direcionada né aos hebreus não tem nada a ver com o cristianismo volto volto a dizer pra você os líderes religiosos eles não falam essa verdade pra você porque a igreja de Cristo os cristãos eles nunca pagaram um dízimo no novo testamento que começa a partir da morte de Jesus os hebreus sim por quê porque eles viviam debaixo da lei da lei de Moisés então as outras tribos as onze tribos pagavam os dízimos aos levitas que eram aqueles que tinham a incumbência do sacerdócio e os levitas por não terem herança por não irem à guerra eles recebiam os dízimos das outras tribos e eles então mantinham o templo e eles então ajudavam viúvas órfãos e também os estrangeiros que era um imposto que existia naquela época mas os cristãos os seguidores do Senhor Jesus eles nunca pagaram os dízimos na época dos apóstolos na época de Pedro Paulo Silas Mateus nada o dízimo só foi institucionalizado no cristianismo podemos assim dizer pela igreja católica 585 anos depois de Cristo no concílio de Macon então a igreja católica ela introduziu ela institucionalizou o dízimo 585 anos depois de Cristo e aí é claro porque aí já existiam os templos né e o que que os evangélicos fizeram a mesma coisa começaram começaram a construir os templos né de pedra os templos e pra manter esses templos eles dizem que precisam dos dízimos eles dizem que precisam dos dízimos e aí colocaram na cabeça das pessoas que elas tem que dar o dízimo de tudo aquilo que elas ganham mensalmente e é claro eles colocam o terror eles colocam o medo eles trabalham com a ganância com a culpa se você não dá o dízimo você está roubando a Deus e se você está roubando a Deus você vai pro inferno porque os roubadores vão pro inferno olha se você não der o dízimo o devorador vai entrar na sua vida quer dizer o gafanhoto vai entrar na sua vida aí eles colocam esse gafanhoto como um demônio esse demônio vai entrar na sua vida então as pessoas ficam com medo eles dizem também para pegar na ganância olha se você der o dízimo as janelas dos céus vão se abrir você vai receber muito mais quando na verdade ali não está falando disso tem um vídeo que eu trato do assunto de malaquias então eles dizem que o dízimo vai repreender o devorador para o devorador não destruir a sua casa e assim eles trabalham com medo e por isso que você vê que a maioria das pessoas que vivem dentro desse sistema religioso elas vivem na miséria e só quem se enriquece aqueles que ficam ricos são os líderes religiosos são os líderes religiosos então você veja como eles deturpam a bíblia por exemplo em malaquias eles dizem que o povo está roubando a deus mas se você lê quem está roubando a deus são os sacerdotes os sacerdotes que estão roubando a deus e se você eles usam também mateus 23 23 dizendo que jesus apoiou o dízimo que jesus confirmou o dízimo quando jesus ali mostra que o dízimo era de semente de grãos porque ele fala dai o dízimo da hortelã do hendro e do cominho e jesus ali confirma que o dízimo é da lei eles usam também hebreus 7 falando que abrão deu dízimo antes da lei mas na verdade abrão ali já representava o sacerdócio levítico que seria mudado que viria um sacerdote que permaneceria para sempre superior ao sacerdócio levítico que era e é o senhor jesus o nosso salvador o messias então você que vive atrás desses líderes religiosos que impõe o dízimo você está sendo enganado se você quer continuar sendo enganado iludido o problema é seu o dinheiro é seu a vida é sua mas você está sendo enganado você está sendo iludido você está sendo iludido e não é bíblico não é bíblico o dízimo para os cristãos não é bíblico é claro que quando nós estamos dentro desse sistema religioso nós aprendemos que o dízimo é bíblico que temos que dar o dízimo eu fui dizimista eu dei dízimo eu ensinei o dízimo como eles ensinam mas depois que nós passamos a ler a bíblia como ela é e ler não apenas versículos isolados mas ler todo o contexto aí nós aprendemos a verdade por isso está escrito por isso Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará você observa que nenhum dos apóstolos fala para os cristãos os seguidores do Senhor Jesus os seguidores do Messias eles darem um dízimo porque não havia isso que havia sim haviam ofertas voluntárias haviam e essas ofertas não eram para manter os templos na época dos apóstolos porque não havia templos essas ofertas eram para ajudar os necessitados os que precisavam de ajuda entre os irmãos por isso eu digo não sou contra você ajudar o que você pode fazer é ajudar o seu próximo o seu semelhante e não ficar alimentando esses cães gulosos como muitas pessoas fazem e pensam que estão fazendo para Deus você acha que esses homens estão precisando do seu dízimo para manter os templos deles abertos não isso é apenas argumentos são apenas argumentos para você dar o seu dinheiro porque eles gastam milhões e bilhões com luxo eles gastam milhões e bilhões com programas de rádio de televisão se eles estivessem mesmo precisando para manter o templo eles não gastariam com carros de luxo com aviões com fazendas com apartamentos com roupas caríssimas não mas no fundo no fundo eles só usam essa questão do templo para manter o templo e eles dizem que é para que haja mantimento na minha casa ali já está escrito mantimento porque era mantimento mesmo o mantimento que os sacerdotes se alimentavam ajudavam as viúvas deveriam ajudar as viúvas os órfãos e também os estrangeiros né então eu estou dizendo para você exatamente aquilo que é a verdade você não precisa dar o dízimo o cristão o cristão o seguidor de Cristo ele não tem nenhuma obrigação de dar o dízimo tá certo eu vou falar aqui com algumas pessoas a Cabral Rosângela Alves diz é bíblico mas usam malaquias o dízimo não é dinheiro é alimento nós hoje estamos na graça assista os vídeos anteriores do Alfredo então ela diz que o dízimo é alimento realmente é bíblico nesse sentido que era para os judeus nesse sentido é bíblico que era para os judeus agora não é bíblico quando tentam transformá-lo para os cristãos ou seja transformá-lo em dinheiro e para os cristãos tem outro aqui não sei pronunciar tem gente aqui falando que aquilo é obra de Deus misericórdia acorda Flávio são falsos profetas não se mudam Newton bom dia Luiz Mateus estado do Espírito Santo abrindo os olhos Elvira dizimar eu concordo desde que seja para ajudar a igreja pagar contas como luz melhorar o local bom você concorda mas não é não é você pode até concordar Elvira mas não tem nada de bíblico nisso tá bom você não tem nada de bíblico você está concordando porque você ouviu isso muitas vezes então isso se tornou uma verdade para você mas não é nada disso tá porque para manter esses lugares poderia ser com ofertas voluntárias não precisaria do dízimo Clotilde estão cegos ainda esses do contra ou querem roubar mais as pessoas aqui no direto a matriz ativa diz uma mentira dita várias vezes vira verdade Cabral diz o devorador que eles falam não existe devorador eram os gafanhotos da época comiam plantações o povo orava a Deus e eles eram mortos e tem aí vários comentários então eu estou dizendo para você a verdade tá bom aquilo que está escrito aqui se você ler você vai entender você vai perceber então tem aí um vídeo aliás esse é o terceiro vídeo falando do dízimo primeiro falo de Malaquias segundo falo de Mateus 23 23 e agora esse de Hebreus 7 que fala de Abraão tá bom tá bem que Deus continue abençoando a todos vocês um forte abraço uma excelente semana começamos a semana uma excelente semana tá bem um forte abraço e vamos em frente inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado e ative o